Ah, papai! Eu não acredito que a tia May morreu, a tia May! Papai, foi o duende verde que acabou com a velha, cara! Eu não acredito! Será que foi aquele meliante daquele duende verde? Foi, foi, foi! Eu vou dar um de direita na cara dele e dar um chute assim nele! Mas agora não adianta com aquele jeito, acabou que a tia May! Ai, filho! Eu estou muito triste porque agora eu não tenho nem o tio Ben e nem a tia May! Papai, e o duende verde não vai ter mais o cachorro dele! O cachorro do duende verde tá aqui, cara! Olha aqui! Cadê? Vem, 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 vem! Aqui, aqui, ó! Esse é o cachorro do duende, a gente poderia utilizá-lo! Que fofinho, filho! Ele é maravilhoso! Ele é um cachorro muito peludo! Ah, ele é tão fofo, filho! Olha o cachorrinho! Não! Velha! Verde, verde! Não, cachorrinho! Filho, não tem nada a ver, só porque o dono é o filha da mãe, você tem que bater no cachorro e você é maltrato aos animais! Eu vou ligar pro trocão! Não, não, não! Olha lá, hein! O gozeiro que tem o pai, você tem que me ensinar! Mas pelo menos a tia May morreu, mas a gente tem o carro do Free Fire! Pera aí Deixa eu ver Gente, olha que legal Esse aqui é o carro monstro Do Free Fire Olha só essas rodas espaciais Filho Eu vou dirigir esse carro Numa velocidade muito veloz E você vai ter que avaliar Pra ver se ele é rápido mesmo Cuidado cara, cuidado Nossa Esse é o melhor carro da minha vida Vamos subir a montanha Pra ver se ele é legal Papai, eu ouvi você subir A montanha mais alta do mundo Essa aqui é a montanha mais alta do mundo Essa é a segunda maior A primeira É o seu nariz Ai meu Deus, você tá me chamando de nariguto safado Não acredito que a gente tá caindo De espinhadeiro Não cara Nossa, sorte tua Homem Homem Você foi salvo pelo Congo Meu amiguinho guerreiro Você é um grande amiguinho guerreiro Da nossa tropa dos amiguinhos guerreiros do Free Fire Ele até desmaiou Ele até desmaiou Porque ficou tão feliz O que é papai? Um coelho pai Você gosta de coelhinhos filho? Papai, eu adoro coelhos Principalmente na Páscoa Que eles botam um ovo de chocolate Filho, já sei Tive uma ideia Tive uma ideia Tá enchendo teu saco ali A gente pode A gente pode adotar animais no vídeo de hoje A gente já tem um cachorro e um coelho É verdade Agora a gente pode adotar um passarinho Duvido que você achar uma gaivota Uma gaivota Eu acho que a gente só vai encontrar uma gaivota na praia Pessoal No final desse vídeo A gente vai pegar todos os animais E colocar em um cativeiro Né filho? Vamos lá filho Vamos lá papai Aqui Tem um carro que é muito mais divertido do que o do Free Fire É o Uno com a escada Isso Peguei, peguei, peguei Pronto Pegamos o Uno Aqui filho Peguei aqui o Uno E agora vamos pra praia Procurar o nosso próximo animal Que vai ser uma gaivota muito radical Pessoal Tamo chegando Filhote Papai Eu não tô vendo nenhuma gaivota Ah freia, freia Melhor a gente não dirigir na praia É proibido né É verdade Cara Mas não tem meu Eita Cai pra dentro Me desculpa senhor Não foi a minha intenção Mas se o senhor continuar me batendo Eu vou ter que revidar Passa mais isso Eu te dou uma lote Seu ambulante safado Não Oh mate Oh mate É 3x10 É 3x10 É Toma aqui Só porque eu encostei em você Você tá querendo fazer ofertas abusivas Seu doutor ambulante Olha Filho Filho Esse mar está maravilhoso Mas você não pode sair do objetivo A gente tem que procurar uma gaivota Pera aí Eu tenho uma arma aqui Que é pra fazer caça E eu Pera aí Pera aí Aquilo ali é uma borboleta Nossa Vai ser Vai ser complicado Encontrar uma gaivota Pra gente adotar por aqui Hein Não tem gaivota por aqui Pra cá Pra cá Aonde Olha só A gente vai ter que ir lá naquele iate Porque lá a gente consegue ter uma visão melhor Olha aqui Olha aqui É uma gaivota Mas é um gaivota Pronto Eu desmaiei ela Pra gente colocar no nosso cativeiro Sim Você vai pro nosso cative Legal pessoal Nós estamos adotando animais A gente já adotou um coelho Um cachorro E agora uma gaivota Tem mais algum animal Que a gente possa capturar? Duvido você pegar isso Um tubarão Impossível Não Mas é Ele gosta de Não Eu até posso me arriscar Mas eu tenho que Quer saber filho? Que? Eu até tento pegar um tubarão Mas pra isso Você vai ter que ganhar Em mim Na corrida de motocross Na praia Yeah Com certeza Legal Vamos pegar as motos de motocross E vamos ver quem é o melhor E mais veloz Olha só Eu consigo cortar giro Vambora 3, 2, 1 Vai Acelera Jesus Caraca, você tá voando Yes Eu acredito que eu consigo voar Vamos passar pela água Cadê você? Ali Cuidado Cuidado gente Sai da frente Nossa Toma Dá licença pessoal Olha o mate Olha o mate Opa colher Opa Olha o mate Opa colher Vambora Nossa mãe Que doideira tá sendo essa viagem Dá licença tia Nossa Cuidado Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Não Minha moto caiu Eu cheguei no outro lado do Atlântico Eu sou um viajante Aquático E agora você vai ter que fazer o mergulho Para capturar o nosso tubarão Sim Vou lá então Vem cá Boa sorte Eu vou ficar aqui te esperando Beleza? Eu já sei como atrai o tubarão Como? Simplesmente Fazendo um corte na perna E saindo sangue Ele vai querer vir atrás Isso é uma curiosidade meus espectadores Vocês sabiam que por acaso Os tubarões adoram sangue? Por isso que quando você for no mar de Salvador Que tem muito tubarão Você não pode ter machucado Porque eles vão te comer Então é melhor tomar cuidado Mas em compensação Se você vier para Cabo Frio Na região dos lagos Que no caso é muito melhor Não vai ter esse perigo Né filho? Né Tubarão Meu Deus O tubarão ali Eu vou Tô vendo Toma Pera aí Vou te ajudar filho Metendo Pera aí Batei ele Tá boiando filho Yeah Uhul Legal Coleção de adoção de animais completa Agora é só a gente levar eles todos para a nossa casa Sim Vamos lá galera Vamos mostrar para o pessoal Como é que ficou a nossa coleção Ai que cachorrinho fofo Filho Esses são os nossos novos animais de estimação A gente tem esse orcichário Aquele coelhinho Aquela gaivota E por último e mais perigoso O tutu O tutu Gente obrigado a todo mundo que curtiu o nosso vídeo Tá bom? Se você gostou desse Você pode gostar dos que estão aparecendo na tela agora Que eu e meu filho nos divertimos demais Em uma corrida de quadriciclo na praia Eu te amo pessoal Obrigado por assistir esse vídeo Valeu